Mas falando aqui do pecado de morte, que é esse aqui, essa primeira questão que eu quero levantar aqui. Ok, então não é bíblico, porque não é irmão, não é isso daqui, não tem amparo bíblico nenhum, é loucura. Para qualquer estudioso um pouquinho, qualquer religião se falar, é loucura. Da onde saiu isso daqui irmão? Saiu da onde esse pecado de morte da congregação? Bom, eu no meu canal, justamente eu me volto a olhar o passado e buscar compreender essa construção social ao longo da história, de onde vêm essas mentalidades. De onde vêm esses ensinamentos que o organista, enfim, perdeu liberdade no passado, porque cortou a ponta do cabelo, porque tinha isso, porque havia pecado de morte. Porque, então, a filosofia, ela não se propõe a responder perguntas, ela questiona. A arte de questionar. Então por quê? Da onde que vem isso aí? Então você veja, ao longo da história desses cento e poucos anos da congregação, se desenvolveu o pensamento, que diga-se de passagem, é católico, apostólico, romano, de que a Bíblia por si só, ela é insuficiente. Na igreja católica, nós temos a tradição. Então o Papa, ele pode emitir bulas, e se, em alguns casos, se sobressaem, inclusive, as Sagradas Escrituras. Então é emitido bulas, ele lança teorias, é feito os sinodos, enfim. Na congregação, ao que parece, adotou-se o mesmo princípio. Ou trouxe, né? Pode ser. De que, olhando por esse prisma, a Bíblia é insuficiente a responder as questões da vida cotidiana. Por isso, durante as convenções, durante as assembleias anuais, ainda são levantados questionamentos. Então, ao longo da história, esses questionamentos foram sendo respondidos à Irmandade sob forma de ensinamentos. Mas, quando nós fomos checar os documentos históricos, você vai percebendo que foi uma forma de formatar a Irmandade. De caracterizar ela. Então, eu tenho um povo, vamos dizer aí, na década de 30, foi quando começou os ensinamentos. Eu tinha um povo, no Brasil, 80% da população era analfabeta. Que é isso que é interessante, é entender o contexto cultural, social daquela época, né? Não adianta eu falar pra você, ah, o ensinamento é assim, assim, assado e tal, tal, tal. Porque o ensinamento por si só, eles são imposições sobre seres humanos. Então, como é que viviam essas pessoas e como é que eles entendiam isso? Antes do Irmão continuar, então, o que nós estamos falando é que é uma semelhança. E isso, estamos falando em caráter de semelhança. O que é a questão da Bíblia não ser suficiente? É que no sistema católico não é a Bíblia e depois a igreja, certo? Mas sim, é a igreja mais importante e a Bíblia vem pra somar com a igreja. A Bíblia, ela era proibida, as pessoas lerem. Só o clero e somente aqueles que tinham acesso a latim, grego, hebraico, aramaico, é que podiam ler a Bíblia. No Brasil, as missas foram realizadas em latim até a década de 60. Que tá aí. O povo não tinha acesso às escrituras, por assim dizer, no meio católico. Aí a gente volta pro contexto histórico. Se 80% da população é de analfabetos, é um Brasil agrário, como é que essa pessoa vai na missa e escuta uma pessoa explicando a leitura e pregando e rezando em latim e conhecimento que ela tem? Pois é. Mas aí também fica mais fácil pra levar esse povo, né? É. Aí entra a questão primeira, né? De você ser o dono da verdade. Então, eu tenho as Sagradas Escrituras e eu interpreto ela pra você. E foi justamente contra isso uma das coisas que Martim Lutero se levantou. Porque ele queria que a Bíblia fosse livre a todos os homens. A Bíblia teria que ser traduzida por alemão e assim ele o fez, disponibilizada, pra que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus. Por certo, ele que era doutor da igreja, teólogo e assim por diante, por certo ele leu as Escrituras, imagino eu, e ele falou, poxa vida, isso aqui tá tão claro. E não precisa eu falar pras pessoas o que eles têm que fazer. Isso aqui, o Evangelho, o que que é? Crer e aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador e os mandamentos do Senhor. Ama o teu próximo como a ti mesmo e o Senhor, teu Deus, assim por todas as coisas. Acabou. Então, pra ele, eu acredito que era tão claro isso que por que que eu tenho que... Embarreirar. Ficar entre as Sagradas Escrituras e as pessoas. Se a palavra de Deus é aquela que testifica dele e que através delas as pessoas têm vida eterna, por que que eu tenho que ser... O Senhor Jesus já deu a vida no madeiro da cruz, rasgou-se o véu, acabou. Eu tenho acesso direto ao Pai. Eu não preciso de José, de Joaquim, de... Eu não preciso. Eu tenho acesso direto. Então, mais parece que essa dicotomia da própria mente, principalmente das cartas de Paulo e do novo, das epístolas e dos evangelhos, parece que não estava muito bem, assim, de acordo pra época. Então, a partir de 36, há algumas recomendações. Começa-se aí essas recomendações. Que são os ensinamentos. Que são esses ensinamentos. Então, eles vão vindo através dos anos. E aí, voltando lá, nós temos uma população que é analfabeta. Dificuldade de acesso à escola. Até a década de 20, a escola era institucionalizada pela Igreja Católica. Só a partir de Getúlio Vargas que se abriu a educação e tal. Mas isso ainda é um avanço que vem até os nossos dias, porque ainda existem os cebejas aí pra provar que a educação não chegou a todos ainda. Nós temos hoje, 2022, um déficit de educação no Brasil enorme. Pessoas formadas com o canudo debaixo do braço que são analfabetos funcionais. Elas leem e não conseguem entender o que estão lendo. Então, você transporta isso pra aquela época. Imagina na cabeça das pessoas, além das escrituras, elas ainda terem que assimilar uma quantidade de ensinamentos que, diga-se de passagem, elas não podiam levar pra casa. Só a partir de agora, com o advento da internet, que está sendo disponibilizado no portal da congregação. Mas isso agora é agora, 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 né? Agora, ontem. Agora é ontem. Ontem. Né? 2022, agora é ontem, porque até esses dias não podia, né? Então, isso aí, né? Então, assim, todos os anos vinha lá um calhamaço de ensinamentos. Os que continham asteríticos não eram, não são lindos pra irmandades. A irmandade não pode ter conhecimento, então são ensinamentos ocultos. Só para o ministério. São só para o ministério, que aí depois a gente vai ver ali que são coisas até pesadas. Mas que o restante era lido de uma forma aqui, em São Paulo, de outra forma no leste, de outra forma no sul, no norte. Então, cada um interpretava de uma forma. Porque o entendimento cognitivo para interpretar aquilo que tinha sido transmitido numa reunião, somente para anciãs, era diferente do entendimento que se tinha quando se chegava para o povo, propriamente dito. É, e a questão que aí, como não desenvolviu, isso pode ter sido, e com certeza, pela melhor das intenções. Não, isso aí sem dúvida. Entendeu? Só que é o seguinte... É um aprimoramento, mas aí você tem o quê? Você tem um processo de padronização. Então, existia muitas igrejas. E isso aí fica claro em alguns ensinamentos. Nós somos diferentes dos sectários. Tem ensinamentos assim. Outras leituras para nós não importam. Não ouçam outros pregadores nos rádios, na televisão. A palavra pregada na igreja é suficiente. Então, é um doutrinamento para que haja o quê? Uma padronização. É tanto que você vê uma uniformidade de pensamento. Hoje está tendo um pouco mais de dificuldade, mas ainda há uma uniformidade de pensamento, de linguagem. O padrão é o mesmo. Em qualquer lugar que você vá dentro do Brasil, o padrão com o CCB é o mesmo. Então, eles obtiveram sucesso nisso aí. Sim, demais. Mas, sendo que o correto seria o quê? Ah, tem um ensinamento. Eu, onde eu congreguei a minha vida, maior parte da vida. Vamos fazer isso porque veio do Braz. E eu comecei a analisar. Eu falei, veio do Braz. Não, nós temos que fazer porque é do Braz. Tipo Roma. Uma semelhança muito grande. Deus revelou. Acabou. E os doze. Eu sempre ouvi os doze. Os doze, os doze. E falei, nossa, eles são quase que erubins aqui, que eles têm um nível de revelação. É um ensinamento que diz que o ministério são os anjos da igreja. É ensinamento. É ensinamento. E é para a irmandade considerar como anjos. E aí vai se tornando um domínio, que aí você falar... A palavra manda você julgar a palavra. Paulo manda. Só que na congregação, se você julgar, você está blasfemando. É blasfema contra o Espírito Santo. Então, eu fico refém. E aí, olha só. Eu não tenho leitura. Amo a Deus demais. Converto o meu coração. Eu vou lá e ouço assim. Mas preciso de um conhecimento da palavra para um perfeiçoamento em Cristo. Eu estou indo lá, ninguém fala de palavra, nem que é... Só ensinamento. Só ensinamento. E de uma forma de domínio muito grande, muito pesado. Autoritário. Autoritário. Né? Que até o irmão lembrou bem da Segunda Guerra Mundial. O que era? O que desprendeu essa guerra? Mesma coisa. E se domina essa imposição. Tem que ser desse jeito. Nós somos uma raça superior. E parece que começou... Olha, se cortar a ponta do cabelo... Só que essas coisas, ao invés de ficar nos ensinamentos, tinha que ser ensinado o quê? Olha, irmão. Está aqui em tal parte da Bíblia. Nós estamos fazendo isso porque isso daqui está aqui em tal parte. acting. Tinta a imagem sur os corpos. Tinta a imagem de стало os corpos. Dire问题 é infrebbe4são tilos. Tinta a imagem de conteúdo. Eu vou fazer isso daqui está aqui no Peuge advanced. Ou zebu outcomes de tudo.